Vamos lá, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos ao seu projeto IF5000. Aqui eu mostro como você, jornalista, pode trabalhar na área de jornalismo sem ter que procurar por uma vaga, sem precisar de estágio, e ganhando aí minimamente duas vezes o piso do jornalista brasileiro. Eu sou a Patrícia Alves e o nosso tema de hoje é quais são os três Is que vão transformar a sua pauta em capa? Então, esse tema é bastante interessante, por quê? Porque eu vejo que muitas pessoas, ou que algumas pessoas, têm dificuldade com as suas pautas, né? Às vezes é um bicho de sete cabeças. E com esses três Is aqui, você vai transformar aquela pauta, aquele assunto, aquela ideia em matéria de capa. É isso que nós vamos tratar aqui no nosso Tô Muito Aí de hoje. Eu sou a Patrícia Alves, então vamos para o nosso primeiro assunto. E eu fiz aqui de uma maneira diferente, vamos ver se vocês aprovam. Eu estou aqui, de vez em quando eu olho aqui e olho ali, porque eu estou aqui no Insta, e estou aqui com o pessoal do Facebook e do YouTube. E eu vou compartilhar a minha tela, porque eu vou tentar algo diferente aqui hoje. Eu quero ir mostrando algumas situações para você, à medida que a gente vai falando sobre elas, né? Então, o nosso tema de hoje são os três Is que vão transformar a sua pauta em matéria de capa. E o que eu quero começar falando para vocês, que é muito importante. Eu tinha um papo com alguns amigos jornalistas, né? Antes da gente começar essa live, sobre quantas pautas eles recebem por dia ali nas redações. E aí, claro, que existe uma variação, mas eu queria que vocês ficassem presentes por um número. Tem jornalistas ali que chegam a receber 200 pautas num dia. Então, você imagina, né? Um jornalista abrir a caixa de e-mail dele, ou ao longo do dia, 200 ideias de pauta para ele, para um jornalista, na caixa de e-mail deles. Eu até imagino isso, né? São os jornalistas com os quais eu conversei, que são amigos de trabalho, de jornada. Agora, eu fico pensando, se nós unimos todos os jornalistas de uma redação, né? O quanto que isso realmente multiplica. Aí, eu pergunto para você, qual é a chance dessa pauta que você está pensando, né? Você que é assessor de imprensa, que é assessor de imprensa Freedom, está aí imaginando uma ideia para colocar na mídia. Qual a chance disso realmente ganhar o status, né? De ir para ser publicado nesses veículos de comunicação mais do que isso? Qual a chance desse material virar capa? Então, a chance dele virar capa depende de como você pensou essa pauta, né? De qual foi a estrutura que você criou para ela. Então, a primeira coisa que é muito importante que você esteja presente sempre, o tempo todo, é que o material que você está criando está concorrendo com outras pessoas, com outros assessores e com outras situações. Você não está sozinho no mundo, né? Então, isso já é muito importante, que você fique presente. Então, como é que você faz para a sua pauta ser escolhida no meio dessa multidão de outras pautas? Então, a gente vai ter que tratar aqui hoje. E aí, eu separei isso em três is, né? Para você não esquecer. I, I, I. Quais são os três is que vão te ajudar nessa tarefa de impulsionar, né? De ser uma mola propulsora, de fazer ela sair de uma possibilidade apenas para ser realmente uma capa. Tem gente que pensa, e isso é um grande mito, tá, gente? Tem gente que fala assim, ah, mas no digital é fácil. Gente, no digital não é fácil. Sabe por quê? Porque os grandes veículos de comunicação, eles só trabalham com informações que tem o que a gente chama de noticidade. Se não é notícia, você não vai conseguir um espaço. Mesmo num veículo online, né? Mesmo num blog, mesmo num digital. Se você tem uma informação que não tem relevância, que não é importante, você pode aproveitar ele de outras maneiras. Talvez até nas redes sociais do seu cliente. Mas se ele não tem um desses três is, eu sugiro que você reveja a sua pauta. E sempre que você for pensar, antes de mandar o seu release, né, lá para o jornalista, a sua sugestão de pauta para o jornalista, eu sugiro que você volte para esses três is e avalie se ele está enquadrado em algum deles. Se não estiver, de novo, repensa. Porque senão, tanto o seu release, a sua pauta, quanto a sua reputação vão parar no mesmo lugar, que é a lixeira. Sabe por quê? Porque o jornalista, ele tem muita coisa para fazer o dia inteiro. Ele tem muitas, ele recebe muitas informações, ele recebe muitos telefonemas. Ele tem horário para fechar, né, o jornal. Então, se você começa, né, você é jornalista, eu, Patrícia, mando um release desinteressante, sem importância, que não se enquadra nesses três is. Amanhã eu mando um outro release, também desinteressante, nada a ver com nada, não se enquadra nesses, nenhum desses três is. A tendência, né, vai para o lixo, vai para o lixo. Ele vai me bloquear. Ou então, quando ele olhar para o meu nome na caixa de e-mail deles, talvez ele fique tentado a nem abrir. Ele não quer nem saber aquilo que eu estou propondo. Por quê? Porque, né, lembra daquela história, né, do Pedro e o Lobo? O Lobo, o Lobo! Toda hora o Pedro gritava o Lobo. Aí, quando, de fato, o Lobo apareceu, ninguém surgiu para ajudar o Pedro, né, junto com o Lobo. Então, não seja o Pedro na história do Pedro e o Lobo. Não fica gritando, olha o Lobo, olha o Lobo toda hora. Não fica mandando material para a imprensa que não tem relevância. Aí, vamos lá, então, para o nosso tema de hoje. Então, quando tem relevância, Patrícia? Quando é que eu entendo que, de fato, eu posso, esse material tem força para virar uma capa? E quando eu digo capa, tanto capa de jornal, quanto está numa escalada, né, lá na TV. Ou então, ele está na capa de um blog, né, de um site, que também, como eu já disse ali atrás, também é importante. Então, vamos lá, eu vou compartilhar de novo aqui a minha tela com vocês. Show! Então, qual é o primeiro I? Deixa eu só fazer um pouquinho aqui. Qual é o primeiro I, né? Então, aqui a gente já falou. O primeiro I que você tem que avaliar, se esse seu assunto tem, é o I da importância. Tem importância? Tem relevância? E aí, você vai dizer assim, bom, importante é muito relativo. O que é importante para mim, pode não ser importante para você. E você tem toda a razão se você pensar dessa maneira. Então, por exemplo, se eu pegar a foto dos meus filhos pequenos, isso tem importância para mim, Patrícia? Eu vou dizer, nossa, como eles eram lindos, olha só. Para quem a foto dos meus filhos tem importância? Para mim? Para os avós? Para eles? Então, para essas pessoas tem importância. Agora, se eu pegar a foto dos meus filhos e começar a passar aqui para vocês, tem importância? Tem relevância? Eu imagino que não. Você vai fechar essa live na hora. Você vai dizer, o que essa louca está mostrando dos filhos dela? Com uma pauta, é muito importante que você faça essa análise. E quando eu falo importância, é importância do ponto de vista de quem? Do ponto de vista social. Então, a primeira coisa que você tem que avaliar é se a sua pauta, se o seu assunto, ele tem importância do ponto de vista social. Para quem interessa? E normalmente, a gente costuma dizer o seguinte, que o conteúdo que está dentro tem que ser mais interessante do que a embalagem. Então, o que é algo importante? É algo que seja importante para todos, para a sociedade. Então, por exemplo, é algo que mexe com a vida das pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu disser, olha, a gasolina baixou. Isso tem importância nacional? Tem importância nacional. E se eu disser assim, a gasolina no posto do seu bairro baixou? Tem importância nacional? Não tem, mas ela tem importância local. Então, você tem que avaliar se ela é importante, se ela mexe com a vida das pessoas de alguma maneira. E se sim, se a resposta for sim, aonde, né? Ou a vida de quem que ela mexe? Então, se eu estou falando que a gasolina baixou nacionalmente, eu tenho uma pauta o quê? Eu tenho uma pauta nacional. Você pode tranquilamente mandar para todos os veículos de comunicação, porque amanhã você vai estar na capa. Agora, se eu disser que a gasolina do posto ali do seu bairro baixou, está muito abaixo do preço de mercado, não adianta você querer mandar para uma pauta lá para o UOL, lá para o jornal do Estadão, porque não tem relevância, não tem importância para ele. Mas para os veículos de comunicação da sua cidade, sim. Até para a gente entender, ué, por que ele pode, ele não pode? Tem tantas histórias que podem surgir dessa conversa. Aí você pode dizer para mim o seguinte, Bom, Patrícia, mas eu não sou assessora de imprensa de nenhum grande distribuidor de combustível, eu também não sou assessora de imprensa da Petrobras. O que você poderia trazer para mim de importância nacional que eu posso aplicar na minha vida, aqui na minha cidade, mesmo que você more numa cidade pequena? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Imagine uma pauta sobre Covid. Covid é uma pauta nacional. Todos nós estamos vivendo a mesma situação. Você pode pegar o que está acontecendo nacionalmente, que tem importância nacional, e reproduzir isso localmente, aí na sua cidade. Eu trouxe para a gente algumas situações aqui, quer ver? Para a gente poder analisar juntos e isso poder ficar muito claro para você. Olha essa matéria aqui, né? Confira a previsão de entrega de cada vacina no Brasil até o fim do ano. Isso é uma matéria nacional. Obviamente, não fomos nós que passamos, nem eu e nem você. Isso tem importância muito para todas as pessoas. A gente está vivendo em todos os lugares as pessoas aguardando por essa vacina. Agora eu pergunto para você, como é que a gente pode pegar essa pauta e trabalhar essa pauta localmente? Então eu sempre pergunto o seguinte, você aí, você mora em uma cidade que tem 15 mil habitantes? É, 15 mil habitantes. Será que tem psicólogo aí na sua cidade? Eu imagino que tenha. E aí, se tem um psicólogo na sua cidade, você pode ser um assessor de imprensa freedom e você pode repercutir essa pauta que tem o I da importância aí na sua cidade. De que maneira? Mas como é que eu faço para um psicólogo ter a ver com essa pauta? Como é que as pessoas têm vivido à espera da vacina? Como é que isso fica na cabeça das pessoas? Isso gera ansiedade? Isso não gera ansiedade? É como trabalhar a ansiedade dentro desses aspectos, baseado nessa notícia? Então eu pego uma notícia que tem importância nacional e eu coloco este I, de importância, do interesse nacional, eu coloco ele dentro da minha cidade. E percebe que não importa, nesse caso, se você mora numa cidade que tem 15 mil habitantes ou se você mora numa cidade que tem um milhão de habitantes. Porque tanto nessa de 10 mil habitantes quanto na de um milhão de habitantes, você pode repercutir essa pauta com o mesmo profissional, com o mesmo psicólogo. Então, se você ficar de olho, primeiro nesse item, de importância, de interesse, e aí, de novo, o que é interessante para um, não é interessante para outro. Então você tem que pensar o seguinte, isso muda a vida das pessoas? A quem interessa? De que maneira isso impacta a vida social? Então, de novo, o preço do combustível sempre vai estar na capa. Um fato relacionado a uma pandemia como essa que a gente está vivendo, vai sempre estar na capa. Como é que você aproveita isso? No domingo, nós tivemos o Grammy. Então, por exemplo, tem alguém aí na sua cidade, que a gente possa reproduzir essa pauta? Aí você vai falar assim, Nossa, Patrícia, mas o Grammy tem importância? Ah, não tem. Mas aí a gente vai para o segundo I, dentro dessa nossa composição, dos três I's que vão levar a sua matéria lá para a capa. Qual é o segundo I? É o segundo I do interesse. Eu vou colocar aqui para a gente. Então, o segundo I é do interesse. Porque, por exemplo, Grammy não tem importância. Não muda a vida das pessoas. Muda a sua vida. Você saber quem ganhou o Grammy, qual foi a música do ano, quem é o cantor que estava na parada lá do Spotify. Não muda a sua vida. Mas é interessante? É interessante. Porque essa pauta do interesse, olha só que interessante. Fazendo aí uma brincadeira com a própria história da pauta. Olha que interessante. O que tem interesse? O que gera interesse para as pessoas? Curiosidades. Então, por exemplo, eu trouxe até alguns exemplos de pautas que estão rodando hoje na internet que têm esse foco do interesse. Da curiosidade. Pode estar ligado a algum fato de violência. Algo que aconteceu aí na sua cidade. E que você possa repercutir, por exemplo. Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos de pautas de interesse. Só para você ter uma ideia. Para você começar a pensar. Para você começar a pensar como isso é possível na sua vida. Como é que você pode repercutir pautas de interesse na sua vida. Então, as pautas de interesse estão ligadas a celebridades. Elas estão ligadas a curiosidades. Elas estão ligadas a situações exóticas. A violência. Por exemplo, eu trouxe aqui uma matéria fresquinha. Se você dá uma olhada agora na internet, você vai ver. Então, briga de condomínio termina em morte no Rio. Síndica e amante são suspeitos. Aí eu te pergunto. Isso muda a sua vida? Não muda a sua vida. Mas como é uma pauta ligada à violência, ela costuma trazer uma certa promoção. Se você olhar. A gente tem hoje as editorias de polícia. Que repercutem na internet. Então, aqui são vários casos que estão ligados a essa pauta. As pessoas querem saber. Nossa, é verdade. Matou ou não matou? Como é que aconteceu? Então, é o que a gente chama de pauta de interesse. Gera o interesse das pessoas. Se você procurar aí na sua cidade, existem várias pautas de interesse. Por exemplo, vamos pegar um caso que aconteceu essa semana, que é uma pauta de informação, mas que pode virar para você aí na sua cidade uma pauta de interesse. O Supremo Tribunal Federal, ele votou essa semana, pelo fim daquele termo que falava na lei, de que, no caso de feminicídio, de que o homem tinha agido pela honra, em defesa da honra. Isso é algo muito antigo, repercutiu muito nas redes sociais essa semana, que passou em função do Dia Internacional da Mulher. Inclusive, a Universo lançou uma cartilha maravilhosa, ajudando os jornalistas a entrevistar pessoas que são vítimas de violência. Você pode pegar essa pauta e você repercutir aí na sua cidade. Você trabalha, por exemplo, com um hospital? É o meu caso. Eu trabalho com um hospital aqui na cidade de Rio Claro. Eu posso levantar dentro dos hospitais os casos de violência contra a mulher, casos de feminicídio. Eu posso pegar psicólogas para falar sobre esse caso. Eu posso fazer análise de comportamento. Então, eu posso pegar essas pautas nacionais e transformar em pautas de interesse. Então, eu preciso para isso, gente, estar o tempo todo debruçada sobre o que está acontecendo. E eu não sei se você acompanhou, se você participou ou não, toda segunda-feira agora a gente tem o Ronda de Pauta, aqui no canal mesmo, só pelo Instagram, tá? Quem está aqui no YouTube e no Facebook, a Ronda de Pauta não aparece aqui. O que é o Ronda de Pauta? Não é isso que nós estamos fazendo, é que a gente está falando sobre o tema pauta. Mas no Ronda de Pauta, o que eu faço? Eu pego um assunto nacional de grande relevância e eu mostro para você como esse assunto pode ser reproduzido aí na sua cidade. O que eu quero com isso, com o Ronda de Pauta, por exemplo? Eu quero mostrar para você, jornalista, que é possível trabalhar com assessoria de imprensa e produzir grandes pautas, independente de onde você esteja. Quero mostrar para você a grandeza desse mercado. É para isso que o canal Tom Muito Aí trabalha. Essa é a minha missão, Patrícia Alves, dentro desse canal. Mostrar para você como tudo isso é possível. Então, se você, né, que está me ouvindo, puder participar do Ronda de Pauta, ah, mas é na segunda-feira, às oito horas da manhã, sim, a gente levanta cedo. A jornalista tem que, nós jornalistas acordamos cedo porque a semana é ativa e a gente tem que produzir e é bacana. E a gente começa às oito horas da manhã, se você quiser, você está muito convidado para essas reuniões de pauta. E aí você aproveita esses três is que a gente está trabalhando aqui hoje e você já vem para essa reunião de pauta pensando nesses três is. Então, é uma pauta de informação, de interesse. As pessoas, existe informação, existe interesse, aí eu tenho uma pauta. Um segundo aqui que eu trouxe para vocês, rolezinho cósmico. É uma matéria de interesse. Essa matéria diz o seguinte, de curiosidades que já foram mandadas lá para o céu. A matéria diz assim, nem só de astronautas já foram mandados lá para o espaço. Aí ele fala uma lista, mostra uma lista de outras coisas interessantes que já foram mandadas para o espaço. E eu não vou dar spoiler, quem quiser procura essa matéria e vai ver. Percebe a interesse? Você ficou curioso em saber o que mais pode ter sido mandado para o espaço? Percebe que não é algo que muda a minha vida. Então, ele não está no primeiro i, mas é algo que gera interesse das pessoas. Então, eu posso trabalhar. Quantas pautas de interesse tem aí no seu entorno? E quantas pautas de interesse que estão disponíveis, ideias que estão disponíveis, que você pode fazer um benchmarking e transformar isso em pauta local? Então, essa é uma curiosidade. Esse, por exemplo, é uma ideia de curiosidade. O primeiro caso, por exemplo, que eu te mostrei é o de violência. Esse segundo caso que eu estou te mostrando agora é um exemplo de curiosidade. Tem muita curiosidade que você pode trabalhar aí na sua cidade. Uma outra terceira linha editorial, dentro dessa história do interesse, são vidas de famosos. Gira muito na internet. Então, Megan tem provas de tudo o que disse a firma apresentadora. Aliás, eu não sei se você viu, eu imagino, se você está acompanhando as redes sociais, você deve ter visto que a Megan e o Harry deram uma entrevista na Oprah e aí isso ganhou uma grande repercussão. Aí eu digo para você, o que é que muda a sua vida? Saber da vida da família real britânica. O que muda? Muda o seu dia a dia, muda a forma de você pensar, não muda nada. Mas essas pautas, elas apostam o quê? Na distração, no interesse, naquele momento de ociosidade. Eles apostam até nessa nossa curiosidade do ser humano, de estar olhando a vida das pessoas. E aí eu te pergunto, tem youtuber na sua cidade? Toda cidade, gente, tem um artista, tem um ator, mesmo que seja num centro cultural, tem pessoas que se destacam. Então, você tem um atleta, mesmo que seja um atleta, você pode trazer curiosidades da vida dele. Eu vou dar um exemplo para você. Então, vamos supor que você cuide de uma orquestra. Você pode trazer curiosidades para falar de orquestra. Eu vou dar um exemplo bem maluco. Você sabia que Mozart era apaixonado por gato? Eu não sabia. Então, como é que eu descobri isso? Olhando, pesquisando, né? Lendo. Aí você fala, nossa. Aí você atende uma orquestra. Aí você descobre algo muito interessante. Você não precisa mais ficar fechado, a música, aos eventos. Você pode construir uma pauta, por exemplo, trazendo para dentro da sua orquestra, todo o músico que você atende, para ele falar sobre a paixão de Mozart para o gato. E eu conecto com... Essa matéria vai conectar com pessoas que gostam de gatos. Ele fala, nossa. Jura, mas eu nunca ouvi Mozart. Então, se eu gosto de gatos, ele gosta de gatos, vou passar a ouvir Mozart. E olha só o que a gente começa a fazer para a vida das pessoas. Eu digo, isso muda? Olha, se a gente for pensar nesse aspecto, eu posso até, com as curiosidades, mudar a vida das pessoas. Algumas, sim. Por que não? Uma revista que apostava muito na questão da curiosidade, ela era toda, a editoria dela toda, era maravilhosa, era super interessante. Vocês lembram dessa revista, da Editora Abril? A Super Interessante era toda focada nessa linha editorial do interesse, nas curiosidades. E tinha curiosidade de tudo quanto é tipo, que você pudesse imaginar. Até vale a pena dar uma olhada nas edições anteriores e até buscar alguma coisa na internet. Tem muita coisa interessante ali que você pode repercutir aí na sua cidade. Nossa, mas será que tem espaço para isso, Patrícia? Tem muito espaço para isso. Porque nem só de coisas grandiosas e sérias que mudam a vida da gente, vive o jornalismo e vivem as reportagens. Então, só que não adianta, vamos falar um pouquinho agora do que não é pauta. Você fala assim, ai, nossa, o empresário que eu atendo foi andar de bicicleta. X, que bom para ele. Entende? Ai, mas ele é o empresário da cidade. Isso não interessa? Provavelmente não. Então, o que a bicicleta dele é nova? Ele está apostando numa... Ele está investindo, ele é um empresário, ele vai investir agora em bicicletas elétricas? Enfim, qual é? Se eu tenho alguma coisa realmente relevante, eu mando isso para a imprensa. Se é só o meu cliente que quer mostrar que ele anda de bicicleta, isso não tem relevância. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes a gente acha que é uma baita de uma pauta e não é. A gente precisa tomar esse cuidado. Tá? Ah, é de interesse? Maravilha. Aí, de novo, você vai fazer a mesma pergunta que você fez no caso anterior. É para o interesse de quem? Só meu? No caso da Megan, a gente está falando que é interesse comum. Na sua cidade, se tem uma pessoa aí que é muito famosa, que tem uma celebridade, que toda cidade tem, alguma coisa que ele faça, algum movimento que ele faça, pode ser, sim, uma pauta interessante. Agora, eu só queria andar de bicicleta, resolver andar de bicicleta, isso não é interessante. Eu não sei se vocês viram, teve um caso, essa semana, né, quem gosta de stalkear e fazer essa netnografia, deve ter visto. Tem uma reportagem que foi feita com o Caetano, uma vez, ele estacionou no Leblon, e aí a manchete era Caetano estaciona no Leblon. E aí, isso virou meme depois, né, e dez anos depois desse dia, dessa chamada, ainda é meme, cada vez que o próprio Caetano Veloso, nas redes sociais dele, ele repercute isso, ele fala, nossa, hoje completa dez anos do grande dia que eu estacionei no Leblon, e chega a ser divertido. Então, você... Agora, a gente está falando de Caetano Veloso, né, você não vai pegar alguém da sua cidade e dizer, ah, ele estacionou, só se ele estacionou em lugar errado, mas aí você também não vai colocar para o seu cliente, você não quer pauta negativa. Então, essa é a linha de raciocínio que você tem que ter para a questão do interesse. E aí, nós vamos, então, para o terceiro I. Qual é o terceiro I? É o terceiro I, é o da intensidade. Como assim intensidade? Alguns fatos que acontecem, né, eles não mudam a vida das pessoas, no sentido como muda a questão do combustível, ou da vacina, ou questões políticas, né, elas que são informação, a gente fala, não é uma informação, é importante, né, tem essa relevância, é maravilha. Agora, tem algumas coisas que têm intensidade, porque elas chocam, de alguma maneira, né, toda a população. Ela não é interesse, porque ela não é só uma curiosidade, não é algo só pela informação, né, pela grandeza da informação, e tem aquele... aquele caráter nacional, ou local, né, que muda a vida das pessoas, mas ele tem intensidade. Por exemplo, o acidente de... O acidente, não, o atentado de 11 de setembro. Ele é um exemplo de intensidade. Era algo local, né, está associado à violência, mas no caso do 11 de setembro, ele está dentro de uma outra categoria, que é a do intensidade. Quem acompanhou o 11 de setembro deve se lembrar que foi uma comoção. A gente acompanhou um atentado praticamente ao vivo, né, o que estava acontecendo ali, apesar de controvérsias, a gente não vai fazer uma análise disso, mas tudo que estava acontecendo ali naquele dia foi televisionado, e nós acompanhamos ao vivo, né. Então, um outro exemplo, né, para... Eu vou colocar aqui na tela o que eu trouxe esses exemplos para a gente avaliar aqui. Então, aqui, eu trouxe o atentado, né, do 11 de setembro, e olha que interessante, essa matéria que eu trouxe, ele diz assim, que é essa de 2020, né, 11 de setembro completa 19 anos, relembre o atentado. E aí, o que eu posso sugerir para você? Ele tem tanta intensidade que ano a ano, naquela data, as pautas se repetem. E é a mesma pauta, geralmente, né, relembrando o atentado, como aconteceu, tamanha a importância dessa pauta. Aí, o que você pode fazer? Você pode pegar essa mesma data e repercutir ela localmente. Então, vamos supor que você tenha um atleta, ou você tenha, sei lá, é o X profissional, onde é que ele estava no dia 11 de setembro? Você pode até montar, olha só, uma pauta geral, né, sobre o 11 de setembro, pegar várias pessoas para falar onde ela estava, das quais, dentre as quais, esse seu cliente, né? Pode ser que o seu cliente hoje tenha, sei lá, 24 anos, então ele era muito pequenininho, não se lembra, a gente pode repercutir isso, ele ser fonte de uma matéria. Então, percebe que a sua pauta, ela não precisa estar focada sempre na figura, o que ele está fazendo, o que ele está fazendo agora, o que ele está fazendo lá, um diário de bordo. Você pode aproveitar a imagem dele e repercutir de outras formas. Então, aqui, a gente está falando da pauta do terceiro I, que é o da intensidade, né? Então, 11 de setembro, sem dúvida, foi uma pauta aí de grande intensidade. Um outro exemplo que eu trouxe para vocês é a questão da morte do Ayrton Senna, né? E aí, a gente diz o seguinte, existe uma memória afetiva em relação a esses eventos. Então, se você perguntar para as pessoas, né? Que têm idade, obviamente, para se lembrar o que elas estavam fazendo quando elas souberam da morte do Ayrton Senna, essas pessoas vão lembrar. Você que está aí no YouTube, você que está acompanhando aqui pelo Instagram, pelo Facebook, e se você se lembra, obviamente, se você tem idade para isso, tem gente que era muito pequenininha, você se lembra o que você estava fazendo no dia da morte do Ayrton Senna? Se você lembra, coloca aqui para mim. Geralmente, as pessoas se lembram. Por quê? Porque tem intensidade. Eu até vou colocar o comentário aqui. Comenta aqui para mim, quem estiver assistindo e quiser contribuir com essa live, o que você estava fazendo nesse dia? Você se lembra? Então, essa é uma pauta que ela aciona o que a gente chama de memória afetiva, né? E sempre que está ligado à memória afetiva, é muito fácil de você fazer essa lembrança. Aí eu pergunto para você, você tem um atleta? Eu, por exemplo, sou assessora de imprensa do Ricardo Maurício. E o Ricardo Maurício, ele tem uma foto, de muito pequenininho, com o Ayrton Senna. Ele estava no início de que ele tinha seis ou sete anos. E ele tem uma lembrança, ele diz o seguinte, que quando o Ayrton Senna faleceu, ele estava participando de uma corrida de kart. E as pessoas não pararam a corrida, porque eles eram muito crianças, eles só souberam depois. E ele tem essa foto, com o Ayrton Senna, que a gente repercute. O André aqui falando que sim, ele estava preparando um churrasco e acompanhando a corrida. É verdade, tem muita gente que estava acompanhando e viu ali a coisa acontecer, ficou toda aquela apreensão, todo mundo apreensivo nesse dia. E uma outra coisa interessante, ele chega nesse dia da morte do Ayrton Senna, a mídia toda vai repercutir isso. Então, se você pode contribuir, ou se o seu cliente pode contribuir com uma lembrança ou com um fato, como esse que eu estou contando para vocês, no caso do Ricardo Maurício, a gente repercute isso na imprensa. Aí eu abasteço, eu mando foto, por exemplo, daquele momento, da lembrança que ele tem com o Senna, o fato da proximidade deles serem pilotos. Eu posso repercutir isso, por exemplo, com a mãe dele, que não gosta de assistir corrida porque tem medo. Então, tem várias repercussões, como eu posso ampliar essa pauta, aproveitando uma pauta que é nacional. E ela está ligada ao terceiro I, que é o I da intensidade. E várias outras situações. Então, você veja, por exemplo, quando nós, no caso da tragédia de Brumadinho, onde você estava, você se lembra disso? Tem situações parecidas aí na sua cidade? Como é que as coisas estão? Ah, Patrícia, mas isso são pautas negativas. Você não precisa levar para o lado negativo. Às vezes, você pode, vamos supor que você trabalhe com um engenheiro, com um engenheiro, um engenheiro, alguém que trabalhe com engenharia civil ou, enfim, alguém ligado a essa parte de obras. Quando nós estivermos próximo, por exemplo, da tragédia de Brumadinho e a imprensa vai estar relembrando, ela vai precisar de fontes, ela vai precisar de pessoas que talvez possam trazer um olhar local para uma matéria que é nacional. Fica até mais interessante, percebe? Porque quando eu só relembro um fato, é muito provável, por exemplo, que a tragédia de Brumadinho não seja repercutida em todos os jornais todos os anos, como é o caso do 11 de setembro ou como é o caso do Ayrton Senna. Mas se você tem um profissional, e ele é o teu cliente, e você pode pegar essa data, não com, ah, então estou me aproveitando da data, não, você está pegando uma pauta que tem intensidade, que tem importância, que traz uma comoção social, que inclusive pode servir de alerta, para que isso não volte a se repetir. Você pode ter, por exemplo, um advogado, olha que legal, tem advogado na sua cidade? Se você tem um advogado na sua cidade, você pode fazer assessoria de impressa Freedom, aí você pode pegar essa pauta de Brumadinho, por exemplo, o que aconteceu com as famílias, como é que isso poderia, como é que isso poderia ser mais, dá para ser mais ágil, não dá para ser mais ágil, vamos levantar um diálogo a respeito disso. Então, é muito importante, agora voltando para a história dos nossos três Is, que quando você pensar uma pauta, necessariamente, lembro como se fosse hoje, um dia muito triste, né, André falando, e a verdade, e quando a gente relembra, olha só que interessante, quando eu pego uma pauta de intensidade, eu relembro, e eu trago fatos novos, mesmo que sejam fatos, né, ligados a pessoas locais, então a gente passa a ter uma repercussão local, e o seu cliente pode ser fonte. Então, a partir de agora, antes de você mandar o material para a imprensa, antes de você mandar o release para a imprensa, você precisa saber se esse release, ele está dentro de um desses três Is. Dentro desses três Is. Qual o primeiro I mesmo? É o I da informação. É informação? Tem relevância? Muda a vida das pessoas? É importante que as pessoas saibam disso? Se está no I da informação, sim. Ou é uma pauta de interesse? Lembra, não é interesse só seu, não é só foto de família, nem só foto de casamento. Tem que ser do interesse das pessoas, da sociedade, de uma maneira geral. Essa pauta tem interesse, tem curiosidade, é uma curiosidade que as pessoas podem se interessar. Putz, que bacana, não sabia disso. Olha que legal, olha que divertido, nossa, olha isso. Sabe aquela coisa que viralizaria, que as pessoas compartilham? Essa é a pauta de interesse. E o terceiro I, que é a pauta da intensidade. São situações intensas que acontecem e que você pode repercutir localmente na sua cidade. Fora isso, e a gente está falando de pausas, por enquanto eu estou pensando no seguinte, olhar para aquilo que está acontecendo no seu entorno e avaliar se ela está, se ela se enquadra em um desses três is. Agora, quando você se debruçar com o seu cliente, quando você sentar com ele para levantar informações, para levantar essas pautas, lembrando, o que o assessor de imprensa faz? Ele vai lá no cliente, ele busca informações que são notícia, e agora eu estou trazendo um dado novo para você, como é que eu sei se isso é notícia ou não, ver se ela está dentro desses três is, tá bom? E aí eu oferto essa pauta para a imprensa. E eu vou dizer para vocês, se a sua pauta estiver nesses três is, em um desses três is, olha, é realmente muito, mas muito, mas muito difícil, eu não vou dizer impossível porque nada é impossível, mas é muito difícil que ela não vire matéria, que ela não seja publicada, e é muito difícil que ela não vire uma capa, tá bom? Muito difícil mesmo, porque a imprensa, ela está debruçada sobre esses três is, é o que serve, o tripé que serve de base para ela. E se eu pensar que no universo de 100, 200 pautas que um jornalista recebe por dia, se a minha tiver ou informação relevante, ou for do interesse, ou então tiver alguma intensidade, ela vai, certamente, vai ser alçada aí, vai estar no meio das matérias que vão ser trabalhadas por esses veículos de comunicação. E a tendência é que sim, é que ela vire capa, tá bom? Então, sempre avaliar esses três is. E quando você estiver diante do seu cliente, agora uma dica de uma assessora de imprensa Freedom que está no mercado há 22 anos, para quem está começando e para quem está entrando no mercado agora, ou pensando em trabalhar na área de assessoria de imprensa Freedom. Então, preste atenção nessa dica. Quando o seu cliente trouxer para você uma pauta do tipo nada a ver, alguma coisa que ele, por exemplo, ai, olha só este mouse, ó, que importante este mouse. Você pega o mouse e diz para ele o seguinte, olha, eu tenho uma métrica aqui, que eu aprendi lá no canal, estou muito aí, vamos dar uma olhadinha? A métrica dos três is. E aí você faz o exercício junto com ele, para ver se esse mouse se enquadra em uma dessas três categorias. E aí você ajuda o seu cliente, inclusive, a construir o que é uma pauta relevante, o que de fato vai ser alçado à capa ou o que não vai ser alçada à condição de capa. E quando você começa a ajudar o seu cliente a pensar o que é uma pauta e o que não é, e aí você tem essa métrica dos três is, olha que legal, sabe o que acontece? Fica fácil dele entender. E ele deixa de ser um hater. Ele começa a entender, não, não é que ela não quer escrever sobre isso, ela sabe o que ela está falando. E acontece uma outra parada muito louca, sabe qual que é? Você ganha autoridade diante do seu cliente. Ele fala, hum, essa mulher sabe o que ela está falando, hum, esse rapazinho sabe o que ele está falando. Então vamos lá, vamos confiar nele. Porque você já não está mais falando não vamos publicar o seu mouse, porque eu acho que isso não. Você não acha nada. Existe uma métrica, uma medida, você vai colocar aquilo ali e vai avaliar junto com ele. Isso vai te ajudar, inclusive, a conduzir a sua negociação de pauta junto com o seu cliente. Coloca aí nos três is. Ah, só para a gente relembrar. O de informação é interesse ou tem intensidade. Coloca isso, avalia essa pauta. Se for, manda ver, escreve teu texto, seleciona o seu mailing, aí tem toda a paradinha que você tem que fazer para que ele seja realmente publicado. Mas o primeiro passo você já tem, já foi dado e está aí. Qual o primeiro passo? Definir se o que você tem na mão é uma boa pauta ou não é uma boa pauta. Combinado? Então, eu espero que isso tenha contribuído de alguma maneira para você começar a pensar realmente como assessor de imprensa Freedom e entender que a maneira como a gente pensa como assessor de imprensa Freedom pensa as suas pautas não é de uma maneira aleatória. Existe um porquê das coisas acontecerem, existe um porquê da gente oferecer, ofertar essa pauta ou não ofertar essa pauta. Então, é muito importante isso. E se você puder participar das reuniões das rondas de pauta toda segunda-feira às oito horas da manhã e eu tenho mais um convite para te fazer. Eu não só estou falando sobre pauta nas segundas-feiras às oito horas da manhã mas como a gente vai estrear uma nova editoria na quarta-feira também conhecida como amanhã às sete e meia da noite. Na verdade, tem duas estreias amanhã. Às nove e nove da manhã eu vou estrear o Resenha aqui no Instagram, tá, pessoal? O que é o Resenha? Eu vou conversar com jornalistas, com você que quer perguntar para mim qual o seu medo, quais são os seus desafios. Patrícia, como é que eu faço para a assessoria de imprensa Freedom? Patrícia, como é que eu consigo o meu primeiro cliente? Nossa, eu moro aqui em Rondonópolis. Será que em Rondonópolis eu consigo fazer assessoria de imprensa Freedom? Não consigo. Mas na minha faculdade nunca me falaram sobre isso, mas eu tenho medo, mas eu não tenho grana. Qual é a sua parada? Então, o Resenha nove e nove, que é toda quarta-feira às nove e nove da manhã, é para falar com você jornalista. Então, vem para cá essa oportunidade e a gente vai ter um papo. E às sete e meia da noite tem uma outra parada muito legal. O que eu pensei? Eu pensei o seguinte, será que o mercado sabe que precisa de assessoria de imprensa? E que tipo de cliente você pode trabalhar aí na sua cidade? Então, amanhã, às sete e meia da noite, eu vou bater um papo com um advogado. Será que um advogado dá para trabalhar assessoria de imprensa Freedom com ele? E se sim, se a resposta é sim, tem advogado aí na sua cidade? E se a resposta for sim, então vamos lá, vamos trabalhar assessoria de imprensa Freedom com ele. Como? É como eu vou responder para você amanhã nessa editoria nove que chama É pauta ou é off? Eu quis fazer uma brincadeira, porque pauta, você sabe o que é? É o que a gente está falando agora, aquilo que vai ser publicado. E off é aquela informação que vai ficar ali, não pode ser dita, não pode, não posso publicar. Então, você, jornalista, o seu trabalho, a sua carreira, é pauta ou é off? Vai deslanchar, vai aparecer, vai vir para o mercado ou vai ficar aí na, ai, não, isso é off, não vamos publicar? Eu quero você brilhando, vamos fazer valer esse seu diploma, você ficou quatro anos lá estudando, não é para ficar escondido, feito um caramujo, dentro do seu, dentro do caramujo ali, dentro da sua casquinha. Não, eu quero que você põe a cabeça para fora e vem para o mercado, porque tem muito lugar aqui para você trabalhar e essa editoria de quarta-feira é pauta ou é off? Vai te ajudar a encontrar esses mercados. Se é isso que você quiser, obviamente. Então, são super convidados para todas essas novas editorias e sim, todas as terças e quintas, aqui, às 17 horas, o AIF 5000, que mostra como você, jornalista, vai trabalhar, pode trabalhar na área da assessoria de imprensa, ter bons consultoria, com o...